A arma secreta que é meu sorriso Então me deixa pra lá, não fica de me anotar Se dá pra eu não rodar o seu castigo Porque você não tinha, mas se matou na ironia A arma secreta que é meu sorriso A gente é luxo, recalcada é lixo 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 Quando a vida de nada que a minha forma se assina a inveja Colar no meu colete a prova de inveja E vou passando de tudo fica total elegância A humildade, ela é uma tolerância Então me deixa pra lá, não fica de me anotar Se dá pra eu não rodar o seu castigo Porque você não tinha, mas se matou na ironia Não me deixa pra lá, não fica de me anotar Se dá pra eu não rodar o seu castigo Porque você não tinha, mas se matou na ironia Não me deixa pra lá, não fica de me anotar o seu castigo A gente é luxo, recalcada é lixo A gente é luxo, recalcada é lixo A gente é luxo, recalcada é lixo A gente é luxo, recalcada é lixo